Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como criar um canal que fala sobre a lei da atração. Os vídeos vão falar sobre ganhar dinheiro, dicas de prosperidade na sua vida, na vida de outras pessoas também, já que você vai ensinar isso para outras pessoas. Eu vou ensinar como criar esse tipo de canal. O intuito do meu vídeo, pessoal, é trazer aí um norte, uma ideia para você, para que você possa ter resultados no YouTube, para que você possa ganhar dinheiro através do YouTube. Claro que você não vai conseguir isso do dia para a noite, você não vai ficar milionário do dia para a noite, porque a única forma disso acontecer na sua vida é se você ganhar na Mega Sena. Se você ganhar na Mega Sena, você fica rico do dia para a noite. Mas trabalhando e trabalhando através da internet, isso não vai acontecer. Mas se você fizer o seu trabalho, o seu dever de casa, certo? Se criar seu canal, se persistir, com certeza você vai ter bons resultados e você vai mudar de vida. Isso eu garanto para você, ok? Então, eu peço a vocês que inscreva-se no nosso canal, certo? Inscreva-se aí, isso não vai custar nada para você. Inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe, certo? Isso que você vai fazer é totalmente grátis. Isso não vai ter problema, não vai atrapalhar em nada a sua vida se você fizer isso. Então, eu peço que você faça isso e eu já agradeço aqui a você. Então, pessoal, eu vim aqui no YouTube e pesquisei por lei da atração ganhar dinheiro. Quando eu pesquiso no YouTube por essa palavra aqui, o que é que acontece? Eu encontro vários vídeos de vários canais que falam sobre esse assunto. Atrair dinheiro rápido, tem vários e vários vídeos aqui relacionados a esse assunto aqui no YouTube, certo? E no meio dessa pesquisa aqui, no meio dos vídeos que eu encontrei aqui no YouTube, eu encontrei esse canal, olha. O canal Motivação Águia. Eu gostei desse canal porque ele tem muita relação com o tipo de vídeo que eu vou ensinar aqui para vocês, certo? O tipo de vídeo que eu vou ensinar para você fazer e o tipo de canal que eu vou ensinar para vocês. Esse canal aqui tem muita relação com isso. Eu sempre procuro canais aqui para que você possa ter uma ideia, para que você possa realmente fazer. não fazer do mesmo jeito, mas para que você possa usar como inspiração, para que você possa fazer. E fazer para você, criar a sua própria ideia. Não copiar, mas se inspirar, que é diferente, certo? Pessoal, é bem diferente isso. Então, encontrei esse canal aqui. E se a gente vir aqui em vídeos, e eu vou ordenar os vídeos aqui por mais populares, para mostrar a você qual o vídeo mais popular. Eu já dei uma olhadinha aqui em alguns vídeos. E esse vídeo aqui, que é o mais popular, que tem mais de 3 milhões de visualizações, rodou no canal e pegou um vídeo do pastor aqui, certo? Desse pastor, que é um pastor bem conhecido, o Claudio Duarte. Pegou um vídeo aqui do pastor e colocou. Mas não é esse tipo de vídeo que eu quero ensinar para você. Eu não quero ensinar você a pegar vídeo de ninguém. Bem, eu quero ensinar como fazer esse tipo de vídeo aqui, olha. Certo? O segundo vídeo aqui, que teve mais visualizações, que teve mais de 2 milhões de visualizações. Eu vou abrir ele aqui para você, para você ter uma ideia de como funciona. Olha, de cara, já aparece um anúncio. Quer dizer que o canal é monetizado. Certo? Então, já aparece aqui, olha. De cara. Consegue passagens aéreas com até 50% de desconto. Pronto. O tipo de vídeo é assim, olha. Suas ilusões, suas atitudes, formam um ciclo de experiências que você vai atrair no seu dia a dia. A pessoa narra o vídeo e pega vídeos em bancos de vídeos, que eu vou mostrar aqui como pegar esse vídeo aqui para vocês. São sites aqui que eu utilizo e que eu gosto de mostrar aqui, porque realmente você não vai ter nenhum problema se você pegar vídeo nesses locais, certo? E é isso que é feito, olha. Olha que legal. Ele pega pequenos vídeos aqui, junta tudo e cria seu próprio vídeo. 7 minutos que... O título do vídeo é o seguinte. 7 minutos que valerão por uma vida inteira. Esse vídeo vai mexer com você. Motivação. Esse aqui é um vídeo motivacional, mas que não fala de dinheiro. Mas dentro desse site aqui, fala de vídeos motivacionais para ganhar dinheiro. Afinal de contas, quem é que não quer ganhar dinheiro? Mesmo você que está assistindo esse vídeo agora nesse momento, provavelmente está aí porque está procurando uma forma de ganhar dinheiro através do YouTube, criando seu próprio canal no YouTube. E esse canal aqui, ele ajuda a você a se sentir motivado a ter seus próprios resultados ou a ganhar dinheiro, certo? Então, esse tipo de canal, ele tem essa intenção. E esse tipo de canal, ele cresce rápido porque tem milhões de pessoas procurando por isso no mundo. E muitas pessoas assistem esse tipo de vídeo. É por isso que esse vídeo aqui tem mais de 2 milhões de visualizações, né? É um vídeo que teve muitas visualizações. E com esse vídeo, apenas com esse vídeo, o dono canal aqui já ganhou uma grana bem legal através do AdSense do YouTube, certo? Então, é assim que eu vou ensinar você a criar o vídeo. Esse tipo de vídeo que eu quero ensinar para vocês. Dessa forma aqui, onde você vai pegar vídeos em bancos de vídeos, você vai pegar vários trechos de vídeo, pequenos vídeos, e você vai criar seu próprio vídeo para que você possa aí colocar no seu canal e monetizar seu canal. Eu aconselho sempre, eu sempre falo isso aqui para vocês, coloque sua própria voz, não coloque voz robótica. Pode ser que seu canal seja monetizado com voz robótica, isso pode acontecer. Mas existe o risco também do YouTube não aprovar a monetização. E por isso que eu aconselho, coloque sua voz, porque esse risco você não vai correr. Não vai ser legal você criar aí vários vídeos, muitos vídeos aí no seu canal, para seu canal alcançar as 4 mil horas, os mil inscritos, e de repente seu canal não ser monetizado. Por isso que eu sempre aconselho a você a fazer a coisa da maneira certa, da forma garantida, que é colocar a sua voz aqui por trás do vídeo. O vídeo não precisa ser a voz mais bonita do mundo, não precisa. O que é importante mesmo é a mensagem que você vai passar, é o conteúdo do vídeo. E isso que vai prender as pessoas realmente em seu vídeo. Ok, pessoal? Bem, eu peguei aqui esse canal, como exemplo, e vim aqui no site que não é visto os canais de YouTube, só para você ter uma ideia de quando o canal desse ganha. Esse canal, em um mês, ele faz mais de 3 milhões de visualizações, apenas em um mês. Apenas em um mês. Em um mês. E ele fatura aí, com o Edson, em torno de 807 dólares a 12.900 dólares por mês. Só que com base aqui na quantidade de visualizações, na experiência que eu tenho, eu vou dobrar esse valor aqui, eu vou botar 1.600 dólares, porque eu acredito que ele ganha aproximado desse... Eu acredito que o canal se aproxima desse valor, já que essa quantidade aqui de visualizações vai se aproximar desse valor. Eu vou arredondar para 1.600 dólares para mostrar para vocês quanto que é em real. Na data que eu estou gravando esse vídeo aqui, 1 dólar é o mesmo que 5,25 reais. Vou pegar o valor aqui de 1.600 dólares. 1.600 dólares é o mesmo que 8.400 reais. 8.400 reais é quanto o canal Motivação Águia ganha por mês aqui no YouTube. Imagine aí, pessoal. Imagine aí você ganhar mais de 8.000 reais fazendo vídeos no conforto da sua casa. A maioria das pessoas no Brasil, nem um salário mínimo ganha. Imagine ganhar mais de 8.000 reais por mês. É uma grana muito boa. É um dinheiro muito legal. É um dinheiro que pode ajudar muito a você a mudar de vida, a ter uma vida mais confortável. Sem falar que você vai trabalhar na sua casa. Você vai estar próximo da sua família todos os dias. Você não vai ter que pegar vários ônibus todos os dias para ir lá no seu trabalho, aguentar um patrão chato, certo? Um patrão abusado que fica cobrando coisas de você que muitas vezes não é nem da sua competência fazer aquilo ali, mas você tem que fazer com medo de perder o seu emprego. Então, se você está nessa situação, se você passa por isso, preste atenção nisso que eu falo aqui para vocês, no que eu mostro aqui no meu canal. Crie seu canal no YouTube. Faça os seus vídeos. Não desista. Seja consistente, que com certeza você vai ter bons resultados. Com certeza absoluta, você vai conseguir viver apenas com os ganhos através do YouTube. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas é preciso você colocar em prática. Se você colocar, você consegue. Certo? Eu tenho certeza que você consegue. Ok? Então, mostrei aqui os ganhos só para você ter uma ideia, para você se sentir motivado a fazer o seu canal também. Por isso que eu mostro sempre aqui para vocês. Certo? E como é que eu faço esse tipo de vídeo que eu mostrei aqui? Como é que eu faço? A primeira coisa que você tem que fazer, você vem no Google e vai digitar por pixelvs.com. Esse é o site que eu recomendo, onde você vai baixar os vídeos totalmente grátis, sem direitos autorais. Você vai baixar nesse site. Existem vários outros sites. Você pode vir no Google e digitar por bancos de vídeos grátis. Se você digitar assim também, você vai encontrar vários sites que você vai poder estar baixando aí os vídeos e utilizando no seu projeto, utilizando nos seus vídeos no YouTube. E eu pesquisei aqui carros luxuosos. Se você for criar um vídeo onde fala de lei da atração para ganhar dinheiro, você pode colocar vários vídeos desses aqui, olha. Mostrando carros luxuosos, né? Porque a maioria das pessoas tem o desejo de ter um carro bonito ou de possuir um carro. A maioria das pessoas, principalmente os homens, eu acho que é um dos principais desejos. Eu acho que o primeiro é uma casa, depois um carro, uma coisa assim mais ou menos. E tem muita gente que antes de comprar uma casa, já compra um carro. Tem muita gente que faz isso também. Aí você pode criar um vídeo assim, colocar vários vídeos. Olha esse vídeo aqui. Que vídeo legal. Olha a qualidade do vídeo que você pode usar aí no seu projeto, no seu próprio vídeo. Você pode pegar vários vídeos desse aqui e você vai utilizar. Para baixar, é só vir aqui em baixar grátis. Aí aqui você escolhe. Escolhe aqui se você quer ir em HD, Full HD. Você quem vai decidir aí. Se você for criar um vídeo em Full HD, você baixa aqui, nessa versão aqui, certo? É só marcar. Se você for criar em HD, aí você marca nessa versão, você baixa, cria uma pasta aí no seu computador para juntar todos os vídeos e depois fazer o trabalho de edição dos vídeos. Eu vou deixar até nos cards aqui, um vídeo onde eu ensino você a como editar vídeos, tanto pelo celular, como através do Camtasia, que é o editor que eu utilizo no computador. Eu deixo aqui na descrição... Eu vou deixar... Na descrição eu vou deixar também nos cards. Dê uma olhadinha aí nos cards. Vai aparecer para você aí, aqui no topo do vídeo. Eu vou deixar esses dois cards, porque já tem um vídeo específico falando sobre isso. Eu não preciso mostrar nesse vídeo aqui. Você vai lá, dá uma olhadinha lá, e você vai aprender a editar na prática, certo? É um vídeo bem legal, simples. Com certeza você vai fazer, porque é uma coisa bem simples de fazer. Eu ensino da forma mais simples possível, ok? Então, você vai baixar aí vários vídeos desse, certo? Para montar o seu vídeo, para criar o seu vídeo de lei da atração, ensinando a ganhar dinheiro. Pode ser lei da atração relacionada a qualquer coisa, certo? Relacionada a qualquer coisa. Esse canal aqui é um canal de nicho, é um canal dark, que você não aparece, você não precisa aparecer, a não ser que você queira aparecer. Outra coisa que você vai fazer, vai vir no Google, vai pesquisar por lei da atração, ganhar dinheiro, mensagem. Aí o que vai acontecer, olha, tem um site aqui já, que fala de frases poderosas da lei da atração para abundância e prosperidade. Está vendo aqui, olha, você pode criar um vídeo com esse tema. Frases poderosas para você ganhar dinheiro. Frases poderosas, onde vai trazer abundância financeira. e prosperidade na sua vida. Aí você pega várias frases, aí você pode pegar de site diferente, para não pegar apenas de um site. E você pode modificar também essas frases, trocar aqui a posição das palavras, para não dar problema de plágio, esse tipo de coisa. E você criar o seu próprio vídeo. Aqui o que não falta no Google, são sites que tem frases aqui motivacionais, que vai trazer prosperidade na vida das pessoas. 40 frases da lei da atração para trazer a você tudo o que deseja. 40 frases, você pega aqui 20 frases dessas, você cria um vídeo. Entendeu? Aqui no YouTube tem tudo, pessoal. Sem falar, olha, que existem várias mensagens já escritas aqui, em imagens, que você também pode utilizar. Você pode modificar algumas palavras, aí dessas mensagens, certo? Para que não seja vista como um plágio, alguma coisa assim. E criar a sua própria mensagem, e criar o seu próprio vídeo. É assim que você vai fazer. É assim, pessoal. É bem simples. É bem simples mesmo. É só você colocar em prática, que com certeza vai dar certo. Certo? Então, é assim que você vai fazer o vídeo. Eu espero de verdade que esse vídeo possa ter ajudado de alguma forma, para que você possa ter bons resultados através do YouTube, para que você possa ganhar dinheiro através do YouTube, para que você possa criar seu próprio canal através do YouTube. Eu deixo aqui na descrição dos meus vídeos um curso totalmente grátis, para você que não sabe nada sobre o YouTube, a como ganhar dinheiro na internet. O curso aí está na descrição do vídeo, e vai te ajudar bastante. Certo? Esse curso é totalmente grátis. Mas eu deixo também a minha recomendação, para que você possa ir trabalhar de forma profissional, através do YouTube, para que você possa ganhar dinheiro através da internet, de forma profissional, onde você vai direto ao ponto, onde você vai aprender as melhores estratégias que existem na atualidade, para que você possa ganhar dinheiro através do YouTube, através da internet, de uma forma geral. Dê uma olhadinha na descrição do vídeo, que esse recado que tem aí, certo? Essas indicações é para você, e também tem um curso grátis, também que é para você. Só dá uma olhadinha lá, que são as minhas recomendações, aqui do meu canal no YouTube. Eu espero que esse vídeo possa ter, te ajudado de alguma forma. Muito obrigado. Valeu mesmo. Até a próxima. Tchau.